Certa noite Nicodemus Estes sinais se o Senhor não for contigo Na verdade, na verdade, Jesus então respondeu Pois quem não nasce é de modo, não vê o reino de Deus Então disse Nicodemus, como pode acontecer? Eu já sendo um homem velho, de novo vira nascer Porventura posso eu, no ventre da mãe entrar E depois que renascer, no teu reino habitar Jesus então lhe falou, isso aí não é preciso Você tem que renascer, é da água e do Espírito O mundo então hoje vive, seguindo a uma serpente Que pela obra do mar, escraviza muita gente Mas Jesus pode mudar, o seu destino cruel Ele é a voz da verdade, é o caminho do céu Gosta só tu renascer, nasce mente da verdade Viverás com Jesus Cristo, pra sempre e na eternidade Então disse Nicodemus, como pode acontecer? Eu já sendo um homem velho, de novo vira nascer Porventura posso eu, no ventre da mãe entrar E depois que renascer, no teu reino habitar Jesus então lhe falou, isso aí não é preciso Você tem que renascer, é da água e do Espírito O mundo então hoje vive, seguindo a uma serpente Que pela obra do mar, escraviza muita gente Mas Jesus pode mudar, o seu destino cruel Ele é a voz da verdade, é o caminho do céu Gosta só tu renascer, nasce mente da verdade Viverás com Jesus Cristo, pra sempre e na eternidade Gosta só tu renascer, nasce mente da verdade Viverás com Jesus Cristo, pra sempre e na eternidade Lelaide do céu Gosta só tu renascer, nasce mente da verdade E a paz do céu E a paz do céu